Marquinhos, coordenador de eventos da paróquia. O que está achando do evento São João? Eu acredito que é o primeiro de muitos e é um sucesso. Nós estamos muito felizes por ter acreditado na nossa paróquia. Está aí, casa cheia. Meu amigo Mauri, é a primeira. A primeira Arraia do Bom Jesus. E um sucesso. Vamos sim, fazer uma coisa improvisada, animar um arraia, fazer a coisa no caminho. Valeu! A primeira Arraia do Bom Jesus.